A Superliga tem um novo destaque, a Tiffany, olha aquela ali ó, oposta do Bauru, que em 5 jogos já tem a melhor média de pontos do campeonato. Tiffany fez história ao se tornar a primeira atleta transgênero a disputar o torneio, mas agora sofre o questionamento de outras jogadoras e até de alguns médicos também. Será que ela levaria vantagem física sobre as adversárias? Tiffany já sabe, todos os olhos estão voltados para ela. A simples presença de Tiffany em quadra faz história e quebra tabus. A primeira vez que isso aconteceu foi no dia 10 de dezembro de 2017. Defendendo o time de Bauru, ela entrou em quadra no fim do primeiro set contra o São Caetano. Se tornou a primeira atleta transexual a atuar na Superliga Feminina, a elite do vôlei brasileiro. Em 5 jogos foram 115 pontos, média de 23 por partida. Desempenho superior ao da oposta Tandara do Osasco e da Seleção Brasileira, maior pontuadora da competição, com média de 20 pontos. Das redes sociais veio o questionamento. Tiffany levaria vantagem em relação às suas companheiras de quadra? Tiffany Pereira de Abreu, 33 anos, nasceu Rodrigo. Cresceu na pequena cidade de Conceição do Araguaia, no Pará, de apenas 50 mil habitantes. Eu tive uma infância livre, uma infância maravilhosa, com muito amor, uma família simples, humilde. Sempre foi uma criança muito afeminada e sofri um pouco com bule, às vezes, de outras pessoas, né, por ser muito feminininha, muito menininha, né, desde criança. E como crescer, isso foi me magoando muito. Ainda com o primeiro nome de registro, defendeu o juiz de fora e Foz do Iguaçu, na Superliga Masculina B. Há cinco anos, sentindo-se inadequado em um corpo que parecia não ser o seu, tomou a decisão que mudaria sua vida por completo. E a inspiração veio da novela As Filhas da Mãe, exibida na Globo em 2001. Ramon? Ramona. Mudei de sexo. Eu já sabia que eu ia ser uma menina completa, mas depois que eu vi uma novela, que era o caso da Ramona, né, ela saiu do país e voltou totalmente completa. E eu falei, isso vai ser eu. Eu vou sair do país e quando eu voltar, eu quero voltar uma mulher. Saiu do país, mudou de sexo. Nós contamos aqui no Esporte Espetacular um pouco dessa história em abril do ano passado, quando Tiffany estava na segunda divisão do vôlei italiano. Quando o meu empresário me viu e falou assim, você vai jogar no feminino. E eu sorri e falei, você está brincando comigo. Segundo o Comitê Olímpico Internacional, não é necessário fazer a cirurgia de mudança de sexo para disputar competições femininas. Basta ter um nível de testosterona abaixo de 10 nanomols por litro de sangue. Tiffany tem apenas 0,2 nanomol. É uma atleta testada regularmente, ou seja, está dentro das regras. A divergência entre especialistas em fisiologia do esporte e endocrinologia é sobre os ganhos de Tiffany antes do tratamento hormonal. E se isso daria a ela uma vantagem em relação às outras atletas. De acordo com os médicos, ao se submeter ao tratamento, Tiffany comprovadamente perdeu força, velocidade e resistência. Por outro lado, a transição de Tiffany se deu quando ela completou 30 anos. Coração, pulmões, parte óssea e musculatura foram formados com produção hormonal masculina. Quanto mais tarde se fizer o tratamento hormonal para a mudança de sexo, mais vantagens esse atleta vai apresentar. Por quê? A ação da testosterona vai fazer com que tenha todas essas formações diferentes do homem, como o aumento da massa muscular, aumento do número de células vermelhas do sangue, aumento do coração. E, consequentemente, quanto mais tarde se fizer a cirurgia, o legado dessa testosterona vai ser maior para o atleta. A Comissão Nacional de Médicos do Voleibol concedeu a liberação para que Tiffany possa atuar no Brasil. O doutor João Grangeiro é o presidente dessa comissão. O que a Conamev, na realidade, levou em consideração para que a CBV pudesse liberar o atleta foi tão somente a diretriz do Comitê Olímpico Internacional. Sinceramente, se eu tivesse a força que eu tinha antes, se eu tivesse o vôleibol que eu tinha antes, realmente eu não tinha coragem de estar aqui, porque eu ia machucar uma pessoa. Mas hoje eu posso atacar o forte que eu for, porque eu não machuco ninguém do outro lado. Porque eu tenho uma força de mulher forte, mas nada mais que isso. O resto do meu é só talento. Nós estamos aqui no ginásio do Esporte Clube Pinheiros para a partida entre Pinheiros e Osasco. Tiffany não vai participar desse jogo. Mesmo assim, ela continua sendo assunto entre técnicos e jogadoras, não só nessa quadra, mas também em todas as outras espalhadas pelo Brasil. O que a gente quer é que seja analisado, porque existe uma diferença. Foi só isso. Ninguém é contra, ninguém é transfóbico, ninguém é homofóbico, ninguém é absolutamente nada. Pelo contrário, eu sou solidário a todo o trabalho que ela teve para poder conquistar o espaço que ela conquistou. É de encher os olhos, sim, com certeza, pela atitude, pela coragem dela, né? Mas, assim, eu deixo para que os fisiologistas, os especialistas que sabem realmente disso, que eles se manifestem. O Esporte Espetacular consultou outros nomes do vôlei nacional. Os órgãos que regulamentam o esporte, no caso, o Comitê Olímpico Internacional e a Federação Internacional, acredito que deixam rever, discutir mais essa normatização, né? O ataque dela é forte, sim, é pesado, mas a Tandara também ataca pesado, ataca forte. Ela também erra, ela também larga. Ela sobressai, sobressai sim, mas eu não achei tudo isso que todo mundo fala. Ela recebe, gente, 90 bolas por jogo, então é normal ela fazer 30 pontos. Eu realmente acho que ela é uma atacante muito forte, né? Ela sobressai em alguns momentos, sim. Não sei se tem a ver, porque foi homem, não foi, não sei. Até não gosto muito de falar disso, porque quem liberou é que tem que aguentar esse rojão aí. Ela toma bloqueio que nem nós tomamos, ela erra igual nós erramos. Não é uma coisa descomunal que você fosse olhar e falasse, nossa, é um fenômeno. Em fevereiro, o Comitê Olímpico Internacional vai divulgar novas diretrizes para atletas transgêneros depois da Olimpíada de Inverno na Coreia do Sul. O debate está só no começo. Como é que nós vamos chegar no futuro a esse consenso? Isso vai ser feito através de trabalhos científicos, sem dúvida alguma, e de um amplo debate de toda a sociedade. Se um dia eu não puder jogar vôlei, se alguma lei mudar, eu vou aceitar. E eu espero que as pessoas aceitem também, enquanto a lei tiver. Olha, vários profissionais do vôlei procurados pela nossa produção evitaram a polêmica e não quiseram falar. Entre eles, Renan Dausotto, técnico da seleção masculina de vôlei, e o José Roberto Guimarães, técnico da feminina. Mas o José Roberto já tinha dito no fim do ano passado que não descartava convocar a Tiffany no futuro. Também não quiseram opinar o técnico do Osasco, Luiz Omar de Moura, e do Rio de Janeiro, Bernardinho. As jogadoras da seleção, Thaisa, Gabizinha e Vanessa, além da ex-libro da seleção Fabi, também não.